A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil Vivi alegre num solar, num solar, num solar Vivi alegre num solar, num solar Mais uma feiticeira má, muito má, muito má Mais uma feiticeira má, muito má Adalteceu a rosa, sim, bem assim Bem assim, adalteceu a rosa, sim, bem assim Não há de acordar jamais, nunca mais Nunca mais, não há de acordar jamais Nunca mais E o mato cresceu ao redor Ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor E o tempo passou a correr A correr, a correr O tempo passou a correr Um dia veio um lindo rei, lindo rei Lindo rei, um dia veio um lindo rei Lindo rei Que a bela rosa despertou, despertou, despertou Que a bela rosa despertou, despertou E o tempo passou a correr Aplausos Aplausos